Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a dupla Guinaldo, Daniel. Vamos passando aí a desejar um ótimo Natal antecipado pra todos aí. Esse Natal vem a ser cheio de amor, cheio de Cristo no coração. Todos aí. Vamos lá, Guinaldo! Caminhando bem cansado se foi avistado numa rodovia Um homem carregando um saco percebe que fraco talvez estaria Sem ter por onde ficar e sem alimentar pela estrada seguia Na chuva ou na tempestade a pé pra cidade Ele prosseguia Quando chegou na cidade comer à vontade ele não poderia Triste que com seu sepante nenhum restaurante lhe atendia Mesmo o resto de comida se fosse servida lhe fortalecia Até mesmo um pedaço de pão de bom coração ele agradecia A noite seu era Natal e muitos afinal grande ceia faziam E um homem no banco da praça tão triste sem graça e sem ter moradia Tão solitário ele estava mas não reclamava por nada que via Sem ter sequer um panetone e esse pobre homem no banco dormia Os fogos que o povo soltava o espaço brilhava e tudo coloria E após a comemoração veio um grande apagão e faltou energia Toda a partura da mesa muitos com certeza não enxergaria Porém se avistava um clarão sobre o cidadão que no banco dormia Na terra ninguém é ninguém nunca julgue alguém isso não lhe conduz O mestre foi crucificado por nós judeado e morreu numa cruz Não queira ser importante nosso comandante é somente Jesus Mude sua caminhada existe uma estrada existe uma luz Feliz Natal! Feliz Natal agradecendo também o nosso cameraman Marcão Valeu gente!